Inicia-se hoje, né? Espero ter montado o meu elenco, acredito que sim, pelas peças, nomes experientes, né? Jogadores com passagens de Série B, de Série C, jogadores que jogaram no exterior, jogadores que passaram pelos grandes clubes do Nordeste, tipo CRB, tipo ABC, tipo CSA, enfim. Trouxemos um meia que jogou o Bragantino, que jogou o Guarani, que jogou o Portugal, que estava agora na Série C no Atlético Acreano. Então, veio para nos ajudar, um meia. Então, assim, a gente mesclou o time. Eu acredito que seja um time mais experiente, né? Mais experiente não só os jogadores, como o treinador também. Treinador experiente, treinador rodado, duas vezes vice-campeão da Copa do Nordeste. Eu acho que dá para sonhar um pouco mais esse ano. O time que tem o aval do treinador e do presidente? O time que tem o aval do presidente e do treinador, contratamos juntos. Todas as contratações fizemos juntos, né? E contratações de conhecimento, não de indicações. Presidente, durante a entrevista coletiva, não só do senhor, mas também do treinador, foi questionar a situação de estádios. Copa do Nordeste, Teresina. Copa do Brasil e Brasileirão, aqui em Altos? A Altos, com certeza. A CBF já esteve aqui, já aprovou as medições do campo, né? E a gente já está trabalhando as adequações que o Corpo do Bombeiro exige de saídas de emergência. Então a gente está fazendo um grande investimento na questão de saída de emergência que o laudo do Corpo do Bombeiro exige.